A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais ao norte da sua localização, parece haver um soldado inimigo anti-tank. Mais ao norte da sua localização, parece haver um helicóptero inimigo. Mais ao norte da sua localização, parece haver um soldado inimigo. Objetivo Alpha está neutralizado. Atenção, Objetivo Alpha está neutralizado.